A vítima foi um motorista de aplicativo que recebeu uma chamada ali no condomínio, ali na região oeste da capital, no condomínio Ayanguera, que fica na região oeste da capital. Quando ele deu poucas voltas ali, poucas quadras, foi anunciado o assalto. O suspeito, o Patrick, de 20 anos, já maquinou ele ali com um revólver, deu coronhadas nele, foi muito violento. Só que aí ele abandonou a vítima porque o carro era uma encomenda. Só que você não sabe o absurdo que aconteceu durante esse trajeto, porque antes de deixar a vítima em um local ali na mesma região, ele fez um pix no próprio nome, usando os dados da vítima. Então ele pegou os dados da vítima para fazer uma transferência para ele mesmo. Aí a casa caiu. Quem vai explicar para a gente melhor toda essa situação aqui é o capitão que vai conversar com a gente aqui, capitão Alexandre, do sétimo batalhão, juntamente com as equipes, as duas equipes que participaram desta ocorrência. Ele cometeu um vacilo muito grande ao fazer essa atitude de fazer uma transferência da vítima para ele. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Realmente, foi uma ocorrência que começou acionadas viaturas via 190. A equipe do soldado Ribeiro e soldado Ferreira, que estão aqui à minha esquerda, foram até o local conversar com a vítima e a vítima relatou a eles que havia sido agredido. E dele foi levado um Fiat Cronos de cor branca e ainda foi feito um pix no valor de 220 reais. Diante dessas informações, foi trabalhado junto ao batalhão todo para tentar pegar esse criminoso. Diante disso, eles se deslocaram na área toda e lá no Eliforte, a equipe do soldado Ribeiro e também do soldado Ferreira, juntamente com a equipe da soldado Corinto, subtenente Damásio e soldado Abuquerque, foram de encontro ao veículo e encontraram o veículo. No encontro, sirenaram para que ele parasse, fizeram de tudo para que ele parasse, mas nesse momento ele evadiu e acelerou muito. Dentro do veículo tinham dois indivíduos. Sem outra alternativa e com medo de atropelar várias pessoas, o soldado Ferreira efetuou quatro disparos e um deles acertou o pneu do lado esquerdo. E nesse momento ele parou o carro, um indivíduo foi para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Eles resolveram pegar o rapaz, o criminoso, que estava no lado do comandante, o lado do passageiro. Pegaram ele e verificaram que ele estava com um revólver calibre .38, tinha quatro passagens, dois por roubos, um por furto e uma Maria da Penha. Ele confessou que receberia, na troca desse veículo, R$ 2.500 e que esse carro era encomendado. Inclusive, o suposto receptador é de Guapó. Isso. As informações que nós temos é que ele entregaria esse carro em Guapó, ainda estamos em diligência, para tentar chegar no autor, no receptador e quem encomendou esse veículo. Agora é importante a gente falar, capitão, que o mais inusitado de toda essa ocorrência, lógico, fora aí que a vítima foi agredida, foi a cara de pau dele fazer uma transferência da vítima para ele mesmo, usando ali os dados pessoais, com aqueles dados CPF, tem tudo ali, vocês conseguiram chegar até ele, né? Sim, além de agredir a pessoa, usar da violência e ainda retirar, mediante transação bancária, o dinheiro da vítima, ele ainda resistiu à abordagem dos policiais, que tiveram muita dificuldade em contê-lo. Agora o que chama a atenção também é a covardia, né? Porque a vítima não reagiu em nenhum momento e mesmo assim foi agredida. Sim, não reagiu, foi agredida, foi na central de flagrantes, estava conversando com todos os policiais, lamentando a situação, está trabalhando o dia a dia de forma honesta e vem uma pessoa desonesta e faz esse tipo de situação com ele, que vai deixar um bom trauma, mas graças a Deus, duas horas depois, nós conseguimos reaver, graças ao bom trabalho das duas equipes, que não atropelaram ninguém, não atiraram de forma irregular, não acertaram ninguém e efetuaram a prisão desse indivíduo. Só para a gente encerrar, é bom a gente frisar que isso aconteceu por volta das quatro horas da manhã, então serve de alerta, inclusive, para outros motoristas de aplicativo, né? Sim, o período noturno é preferido pelos ladrões, por quê? Porque eles acreditam que o policiamento está inerte, que os policiais não estão atentos, mas isso não é verdade, tanto é que ele foi preso. Agora vamos deixar os policiais dormirem, né? Porque também eles estão no batidão desde as quatro da manhã, fazendo aí a jornada deles. Parabéns a todos aí pelo destino que aconteceu dessa ocorrência, Inclusive, viu, Natália, a própria vítima fez questão de gravar um vídeo elogiando o trabalho dos policiais. Tem um vídeo também do próprio bandido confessando toda a ação, que realmente ele teria uma encomenda a ser entregue na cidade de Iguapó, só que se deu muito mal depois de ser um vacilão. Obrigado. Obrigado.